Daí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês. E há pouco mais de 3 anos eu fiz um vídeo bem similar a esse. Escorado em uma árvore, conversando sobre alguns pontos negativos sobre os Estados Unidos. Coisas que às vezes não são tão faladas em vídeo, mas que às vezes são realmente necessárias. Diferente daquele vídeo, hoje eu não tô escorado na árvore, literalmente, ó, ó. Porque uma aranha pulou em mim e também não estou sentado no chão. Estou sentado em uma cadeirinha aqui, porque formigas subiram em mim naquele mesmo dia do vídeo. Enfim, quais foram as principais mudanças daquele Anderson de 3 anos atrás pra agora? Praticamente nada. Eu continuo com a mesma mentalidade de que quem vem pra esse país aqui, se correr atrás, acaba alcançando seus objetivos. Mas eu sei também que tem muita gente que vem pra cá e dá com a cara na parede. Tem muita gente que vem pra cá achando que é uma coisa e é outra. Ou também tem aquelas pessoas que pensam que quando chegar aqui, vai ter um amigo que vai ficar te pegando pela mão, te levando nos lugares pra poder fazer as voltas que você tem de necessidade. Ou que você vai chegar no aeroporto e vai ter um carro legal te esperando. Ou até mesmo que você vai comprar o seu carro na primeira semana. Se você vier de qualquer forma, tá? Como assim, Anderson? Então quer dizer que eu vou chegar nos Estados Unidos e não vou comprar o meu carro? Sim. Consegue comprar o seu carro. Contanto que você use isso aqui, ó. Cabeça. Eu sempre que falo sobre carros que são de fácil acesso aqui nos Estados Unidos e que muitas vezes são muito caros no Brasil. Eu costumo dizer o quê? Algo que eu sempre falo. Se você tiver uma vida regrada, você consegue comprar. Grande parte dos carros mais baratos é o dia a dia. Carro não é um item de luxo aqui nos Estados Unidos. Carro é algo de necessidade. Você não vai pegar um ônibus e vai pro seu trabalho aqui com facilidade. Grande parte das vezes você vai se locomover com o transporte próprio. Não é tão viável você utilizar uma bicicleta, por exemplo. Às vezes você tem que se deslocar pra grandes distâncias. Então realmente, carro é uma necessidade. E você vai conseguir comprar aqui. Contanto que você preste atenção em algo que eu também já falei várias outras vezes. Não venha para os Estados Unidos com pouco dinheiro. Ah, mas eu conheço um cara que foi pros Estados Unidos com pouco dinheiro e deu tudo certo. Chegou lá com bem pouquinho de dinheiro e deu tudo certo. Gente, são pouquíssimos casos que acontece isso. Às vezes deu sorte aquela pessoa que teve uma pessoa que ajudou ela de alguma forma, sei lá, e conseguiu fazer dar certo. Mas quantas outras vieram, deram com o cara na parede e desanimaram e voltaram? Eu conheço vários. Eu conheço pessoas que me mandam mensagem dizendo, Anderson, putz cara, tô com um problema bem sério financeiro. Teria como me ajudar de alguma forma? Tem pessoas que passam, sofrem um acidente aqui nos Estados Unidos, não tem condições ou não quiseram, optaram por não fazer um seguro de saúde e se panturram de conta pra pagar e não conseguem pagar? Tem, eu tenho áudios de pessoas falando isso pra mim. Só que eu não vou compartilhar com vocês que isso é até antiético, né? Se a pessoa me disser assim, Anderson, pode compartilhar, seria uma coisa. Mas eu não vou nem estar pedindo porque só é realidade, tá? Nem vou me alongar muito nisso. Esse país não é fácil pra todo mundo. Como às vezes o Brasil não é fácil pra você, entendeu? Não é que você vai chegar aqui nos Estados Unidos que você passou pra próxima fase onde a sua recompensa vai ser muito maior. Sim, a sua recompensa vai ser muito maior, contanto que você se planeje, contanto que você venha com a ideia de que você vai chegar aqui pra fazer acontecer, fazer algo diferente. Porque não adianta você sair do Brasil porque as coisas não dão certas pra você, porque você não toma atitude. Você sabe que às vezes você não toma atitude e vem aqui pros Estados Unidos com aquela mentalidade, sabendo que você tá errado e você também não toma atitude aqui. Você não vai chegar a lugar nenhum. Então, sim, talvez você vai ter uma qualidade de vida um pouco melhor, porém você vai estagnar na sua vida. O que acontece? Muita gente às vezes vem pros Estados Unidos e volta pro Brasil dizendo assim, Ah, povo americano é povo frio, povo americano não dá atenção pro brasileiro, povo americano não gosta de brasileiro. Uma dica pra você, quando você vê alguma pessoa falando isso, que veio pros Estados Unidos e voltou e tá reclamando do americano em si, ou de que não deu certo com o tempo de vida aqui nos Estados Unidos, Tipo, o cara ficou aqui 5 anos, 3 anos e não deu certo na vida dele. Primeira coisa que você deve fazer é perguntar, e aí, você fala inglês? Te garanto que a probabilidade é enorme dessa pessoa dizer assim, não, não falo, né, sabe, né, não deu, ah, não consegui por algum motivo X ou motivo Y. Gente, você está nos Estados Unidos, a língua mãe desse país é o inglês, como que você vai evoluir na sua vida se você nem sequer se esforça pra poder aprender outro idioma, sabe? Muita gente vem e fica a vida inteira na mesma vida, no mesmo ponto, sem evoluir financeiramente, sem ter um carro melhor, sem ter o seu próprio negócio. Por quê? Não fala inglês. É muito mais fácil você vir pra um país onde a maior parte da população, de forma descomunal, fala inglês e dá certo se você fala o idioma, ou chegar aqui e você aprender a falar o idioma, não ficar escorado somente falando português e no meio de uma comunidade brasileira esperando que você tenha resultados diferentes, sabe? Então, procure realmente se aprimorar, procure vir pra cá de forma planejada, não vindo pra cá com pouco dinheiro, que a chance de dar tudo errado pra você é muito grande. Então, isso que eu queria que vocês tivessem em mente. Tive que dar um pause porque o braço cansou, tô com um celular aqui no meu braço, então às vezes dá uma cansadinha. Mas, então, algo que você tem que ter em mente é isso, planejamento, gente. Em nenhum lugar, seja Estados Unidos, Japão, Portugal, Alemanha, China, onde você for, se você não tiver planejamento, grande probabilidade de dar tudo errado é bem iminente. E não fique se baseando em canais de coisas negativas. Eu tenho um canal que eu tô dando uma olhada em alguns vídeos dele, porque várias pessoas vieram no meu canal falando sobre aquele canal que ele fala somente dos lados negativos dos Estados Unidos. Sim, Estados Unidos tem um lado negativo. Até eu vi um vídeo dele ali que provavelmente ele tava citando a minha pessoa, onde eu falei que comer carne nos Estados Unidos. Como se, eu não sei se ele talvez tenha algum problema de interpretação, que ele entendeu que eu tava dizendo assim, ah, aqui nos Estados Unidos você come carne no Brasil, você não come. Gente, eu sou do Sul. No Sul, carne é algo que é tradição pra gente comer churrasco, é normal. Só que não é todo dia, se você quiser, você vai comer uma picanha. Aqui, se você quiser, se você tiver uma vida regrada, porque eu digo regrada é o quê? Organizada, tá, gente? Você consegue comer picanha todo dia. Eu não quis falar que, ah, no Brasil você não come carne. Gente, no Brasil ganhava acima de 12 salários da época atual, tá? Na época, se fosse transferido pro salário da época, eu daria quase 20 salários mínimos eu tinha, minha renda. Então, eu vim pra cá, sim, eu fiquei deslumbrado com isso. Embora eu tivesse uma vida teoricamente boa no Brasil, eu tinha um carro legal, eu tinha um trabalho, uns trabalhos legais, não digo um, eu digo uns, porque eu realmente, desde o Brasil, sempre fiz acontecer. Eu trabalhava numa empresa privada durante o dia, trabalhava numa faculdade privada durante a noite, tinha uma loja também no centro da cidade. Então, eu sempre procurei fazer algo diferente. E graças a Deus, com isso, a gente conseguiu ter resultados bem positivos na nossa vida de forma geral. Então, por isso que eu digo, não queira se espelhar na vida do Anderson, achando que você vai chegar aqui e vai ter o mesmo resultado. Você tem que saber onde está a sua falha, pra que você possa fazer dar certo aqui nesse país, caso você esteja fazendo dar errado onde você está agora. e não ache que você vai vir pra cá e vai dar certo como uma pessoa ou outra. Tem pessoas que eu conheço que vieram pra cá depois de mim e deram muito mais certo que eu. Tem pessoas que vieram há muitos anos antes de mim e estão bem pior do que eu. Então, cada pessoa tem uma vida. Cada pessoa tem uma networking. O que é networking? São as pessoas que você conhece, sabe? Então, procure ter amizades, procure encontrar pessoas que possam te ajudar, não querendo sugar essas pessoas, é claro, mas pessoas que possam querer te dizer assim, poxa, cara, olha que legal essa ideia, esse negócio pode ser que dê certo. Parece teu perfil, sabe? Então, o Anderson lá de 3 anos atrás, é o mesmo Anderson de agora. O Anderson de 7 anos atrás, quando eu cheguei nos Estados Unidos, tem um pensamento bem similar, porém também já vi que tem várias coisas aqui que são negativas, como, por exemplo, essa questão da saúde. Se você vir para cá pensando que, ah, tudo é barato, saúde é caro aqui, saúde é caro nos Estados Unidos. Se você não tiver um plano de saúde, ou melhor, um seguro saúde, aqui na Flórida, por exemplo, se você tiver alguma necessidade, você vai gastar bastante. O custo é caro. O custo de saúde é bem elevado. Dentistas são caros. Então, por isso, se programe para pelo menos poder pagar um seguro saúde para você, para a sua família, para ficar mais de boa. Se você vai para Massachusetts, você vai dizer, ah, lá é melhor porque lá a saúde é gratuita. Tente não depender do Estado. Tente não depender do governo para nada, porque isso pode te dificultar no dia que tu for se legalizar nesse país. E vai ter gente aqui embaixo falando ainda também. Ah, mas tem gente que veio para aí, dependeu e hoje em dia tem o green card. Gente, há casos e casos. Pessoas e pessoas, como várias outras também, que deu errado por causa disso. A lei é clara. Se você tem dependência desse país aqui, por exemplo, ele está aqui com um estudante. Olha só. Eu vou deixar essa parte aqui bem lisinha para poder ver se o pessoal entende. Quando você vem para cá com um visto de estudos, por exemplo, uma das coisas que você tem que fazer é o quê? Comprovação de que você tem dinheiro para se manter no país sem depender de renda aqui no país. Certo? Você é um estudante. Você não tem permissão de trabalho. Então, teoricamente, você tem que comprovar, teoricamente, e na prática, você tem que comprovar que você não depende do país para estar aqui hoje. Certo? Daí você chega aqui como estudante todo belo e formoso, vê um youtuber ou alguma pessoa falando assim, ah, vai lá e utilize o plano de saúde do governo de Massachusetts. Lembra aquele momento ali que eu falei que você teve que provar que você não tem dependência de terceiros para se manter aqui no país? E quando você começa a depender? Ah, mas... Daí depois a gente acha um caminho, né? A gente não é jeitinho, não acha jeitinho para essas coisas. Faça tudo correto. Pode ser que dê certo no primeiro ano, na hora que você vai renovar para um outro visto, você não consiga. Porque você veio para cá dizendo para o governo, declarando para o governo em uma carta e tudo mais, que você tem condições, chegou aqui e já você está dependendo do governo, dando custos para o governo. Acha que isso está certo, sabe? Então, se planeje. Realmente venha para cá pensando nas coisas certas. Não fique olhando canais negativos que tem por aí, achando que... Porque o cara fala que quem tem carro aqui é rico, porque quem come carne aqui é porque não sei o que lá, ou quem glamouriza os Estados Unidos é porque vivia ferrado no Brasil, que essa não é a realidade. Outra questão que você tem que levar em consideração é que o custo de vida aqui é bem elevado. É claro, quando eu falo aqui em dólar, 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 o pessoal acaba convertendo e achando que, por exemplo, 2.500, 3.000 dólares é muito. E não é, gente. Quando você está aqui nos Estados Unidos, 2.500 ou 3.000 dólares, não é que você está fazendo o equivalente a isso em reais. O seu custo de vida aqui também vai sem dólar. Por exemplo, vamos supor que está vindo você, sua esposa e dois filhos. Você vai precisar de alugar uma casa de, sei lá, 3 quartos, certo? Uma casa de 3 quartos, você aqui em Orlando vai pagar em torno de... 1.500, 1.700 dólares. 1.300 foi no lugar que a qualidade do ensino já estiver baixando. E se você quiser morar em um quarto com a família, já não rola, né? Não é legal. Então, a realidade é que você vai ter que se preocupar em pagar a moradia. Porque, cara, imagina se você ganhasse aí 3.000 dólares por mês. Uma pessoa trabalhando ganhando 3.000 dólares por mês. E ter o custo de moradia somente da casa, sem contar com energia, com outros custos, se fosse 1.500. Mais alimentação e outras necessidades suas do dia a dia, seu custo passa fácil. Passa fácil de 2.500 dólares. Se você tem um carro, imagina assim, ó. Por que tem que explicar, né? Porque tem pessoas que às vezes não entendem. 1.500 na sua casa. Energia, bota mais 150. Internet, bota mais 70. Mais alimentação. Seguro do carro. Parcela do carro. Passa fácil de 2.500. Se não chegar bem... Bota 2.300 ou 2.500. Então, entendeu como 3.000 dólares às vezes pode ser nada? E mesmo assim, se for para ver bem a realidade, tem muita gente que vem para cá de começo que enfrenta um pouco de dificuldade com pessoas que às vezes não pagam em dia, patrões que às vezes nem sequer pagam, te dão um calote. Então, por isso que eu digo que tem que vir com o pé no chão para se acontecer algum tipo de empecilho, você não cair do cavalo, entendeu? Não dar com a cara na parede, desanimar de tudo e sair daqui dizendo que esse país que não presta. Na verdade, o que você tem que fazer é isso. Se programar financeiramente, vir preparado para o melhor e para o pior. Contando que muitas vezes o pior é uma fase inicial de muitos. Então, já venha preparado meio que para o pior, a não ser que você venha bem preparado, bem estruturado financeiramente. Daí você vai... Essa parte do pior vai ser um pouquinho mais tranquila, mas sempre você vai passar por uma dificuldade a mais, seja barreira do idioma, seja barreira de conhecer pessoas. Até falando nessa questão de conhecer pessoas, um lugar muito bom para você que está chegando aqui nos Estados Unidos, de frequentar igrejas. Primeiro lugar, Deus sempre à frente de tudo, certo? Deus faz acontecer em nossa vida, às vezes, coisas que tu nunca imaginou. E não somente por isso, mas sim também pela questão de ter pessoas que vão estar tentando te ajudar. É claro que tenha sempre aquela balança de medir o que é certo e o que é errado, já que... Desculpa, tive que dar uma cortadinha aqui, que me ligaram aqui no celular também. Já que, às vezes, você vai se basear em pessoas da igreja, achando que aquela pessoa vai te ajudar, e às vezes aquela pessoa está querendo simplesmente tirar algum tipo de proveito. Então, também tenha esse tipo de discernimento, em saber que não é porque a pessoa está na igreja que a pessoa é a melhor pessoa do mundo, entendeu? Isso eu já vi em vários casos, vários casos não só aqui, mas também no Brasil, é o ser humano, é coisa normal do ser humano. Então, a princípio é isso que eu queria falar, é que aquele Anderson de três anos atrás continuou o mesmo Anderson de agora, só com uma visão um pouco mais ampla, com mais conhecimento de mais pessoas. E é isso aí, se você está pensando em vir para os Estados Unidos, pelo menos se programe, procure informações, isso é muito importante, tente chegar aqui com os dois pés no chão, não se baseie naquela ideia que eu falei de, às vezes, chegar aqui pensando que um amigo seu vai ficar te ajudando em tudo, porque às vezes, seu amigo tem uma vida tão corrida, que ele simplesmente foi amigável, e a gente diz assim, vou te ajudar em tudo. E às vezes ele não consegue, porque ele tem que realmente cumprir o horário dele de trabalho e tudo mais. Então, venha com os dois pés no chão, venha com pelo menos uma estrutura financeira, isso é bem importante, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça, se gostou, deixe seu like, se inscreva se ainda não for inscrito, em breve eu faço outro vídeo, só que, um pouco mais bem organizado que esse, que se eu simplesmente quis abrir a câmera e começar a falar um monte de coisa, mas outro dia eu vou fazer um vídeo bem estruturado, com tópicos, para que eu possa dizer para vocês vários pontos negativos, e também vários pontos positivos aqui da terra do Tio Sam. Valeu, tamo junto e, tchau, tchau.